E bom pessoal, recentemente eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e muita gente disse que queria saber. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o miliamperímetro, tá ok? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo e espero que possa ser bem explicado para vocês também. Agora sim, vamos começar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech. E a pedido de algumas pessoas lá do Instagram e de alguns inscritos aqui do canal, hoje eu resolvi estar trazendo para vocês, pessoal, como usar o miliamperímetro da forma correta, tá ok? Antes da gente começar, só lembrando, se você ainda não me segue no Instagram, é arroba Nice Cell Assist Tech. Seria legal se você pudesse seguir por lá, porque eu também estou postando bastante dicas por lá, tá ok? E o último aviso aqui é que se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo vídeos para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar esse vídeo. Bom, primeiramente pessoal, o que é o miliamperímetro? Pessoal, o miliamperímetro é praticamente como se fosse uma bateria portátil, é mais voltado com algumas funções da nossa fonte de alimentação. Como assim? É praticamente, pessoal, como se ele fosse uma mini fonte de alimentação, uma mini fonte de bancada, com menos funções que a fonte original, que no caso, a fonte de bancada, tá ok? Como assim, Renan? Bom pessoal, o nosso miliamperímetro tem praticamente duas funções. A primeira delas é ligar um aparelho sem a bateria. E a segunda delas é medir o consumo. Como assim? Se vocês olharem aqui, vocês vão notar que ele vai até 500 miliamperes. Por isso, pessoal, no caso, ele é um miliamperímetro. Ele não é um miliamperímetro, igual muitas pessoas dizem. Ele é um miliamperímetro com L, tá ok? No caso, ele vem até 500 miliamperes. Nesses 500 miliamperes, com esse ponteirinho aqui, a gente consegue, no caso, estar medindo o consumo de alguns aparelhos. Por exemplo, eu tenho esse J2 Prime aqui. Vamos supor que esse aparelho, ele chegou para mim sem bateria, e o cliente não sabe se esse aparelho aqui está ligando. Ou seja, ele quer saber se esse aparelho funciona para que ele mande consertar, ou no caso, ele compre uma bateria. Então, o que a gente faz? A gente vai estar pegando o nosso miliamperímetro, vai estar localizando o positivo e o negativo aqui do nosso filtro da bateria, e vai estar plugando o positivo e o negativo do nosso miliamperímetro. Renan, como eu faço para descobrir o positivo e o negativo? Pessoal, na grande maioria das vezes, vocês podem estar vindo aqui, e só localizando aqui, que normalmente o positivo vai ser o primeiro, e o negativo vai ser o terceiro ou o quarto. Normalmente, em alguns LGs, o positivo é o quarto, porém, vai ser o primeiro e o terceiro ou o primeiro e o quarto, tá ok? O primeiro é sempre o positivo, e o terceiro ou o quarto é sempre o negativo, tá ok? Só lembrando, pessoal, que no caso, isso pode mudar em algumas baterias também. Então, o que você faz para ter certeza? Você vai lá e pega o modelinho do aparelho aqui, pega o modelinho dele, digita o modelo dele, e vai lá no Google e digita a bateria dele, ou seja, bateria G530. Por quê? Porque quando aparecer essa bateria, também vai estar aparecendo, deixa eu ver se eu encontro a bateria dele aqui, também vai estar aparecendo, pessoal, o desenho da bateria. Ou seja, você vai pegar e vai ver a bateria assim. Então, você vai saber que, no caso, essa bateria vai encaixar ao avesso. Logo, o positivo, que está desse lado aqui, ela vai vir para esse lado aqui, quando a gente virar. Ou seja, o positivo está aqui no primeiro, e o negativo está lá no terceiro. Então, positivo com positivo, negativo com negativo. Bom, dito isso, pessoal, a gente vai estar pegando o nosso miliamperímetro para a gente vir aqui medindo o consumo do aparelho. Prestem, pessoal, bastante atenção nesse ponteirinho aqui. Vou estar pegando aqui agora, coloquei o positivo aqui com positivo, e o negativo, a gente vai estar vindo aqui no terceiro. Vamos lá. Prontinho. Vocês conseguem notar, pessoal, que no caso, deu uma leve subida aqui. O que significa isso, Renan? Significa que, no caso, esse aparelho está com um consumo bem baixo. Isso daqui não é o suficiente para danificar esse aparelho, pessoal. Porém, é bem provável que esse aparelho aqui, ele vai gastar a bateria um pouco mais rápido, porque, no caso, ele está com um consumo bem baixinho, que está consumindo, com o aparelho desligado. Então, se você desligar esse aparelho, e esse aparelho estiver com a bateria cheia, porém, você deixar a bateria conectada nele, provavelmente, em algum tempo, essa bateria aqui vai zerar. Porque esse aparelho agora, ele está puxando a carga dessa bateria aqui, tá ok? Então, vai ser muito normal para vocês, no caso, chegar um cliente falando que, muitas vezes, a bateria dele não está durando. Nem sempre, pessoal, é o problema na bateria. Mas, sim, um consumo na placa que fica o tempo todo tirando a carga da bateria do cliente, tá ok? Além disso, além da gente conseguir estar medindo o consumo, a gente também consegue, fazendo o mesmo procedimento aqui, estar ligando o aparelho. Vou estar vindo aqui, coloquei aqui no primeiro e no terceiro. Mesmo com esse consumo, a gente vai pressionar o power. Se aqui chegar a passar de 200, significa que esse aparelho vai ligar. Vamos lá, venho segurando aqui, mantenho, mantenho. Prontinho, passou de 200, eu solto. Prontinho, pessoal, o aparelho ligando perfeitamente aqui. Vou estar pegando aqui um cartão para estar colocando aqui, para proteger a identidade do meu cliente. Mas, no caso, a gente já consegue estar ligando o aparelho completamente, usando somente o miliamperímetro. Em alguns casos, se o seu miliamperímetro estiver descarregado, como é o caso do meu aqui, pode ser que ele não chegue a ligar o aparelho. Pode ser que fique reiniciando. Então, é legal você prestar bastante atenção nisso. Porque, muitas vezes, ele não liga, mas não é porque o aparelho está com defeito, mas sim porque o miliamperímetro está descarregado, tá ok? Então, pessoal, dessa forma, a gente consegue medir o consumo e também ligar o aparelho. Em alguns casos, a gente até consegue estar medindo alguns consumos travados aqui. Como assim? Em muitos casos, pessoal, a gente vai estar vindo aqui, plugando o aparelho aqui, e na hora que a gente pressionar o power, ele vai subir mais ou menos até um pouquinho mais de 100 e vai travar, vai ficar travado. Ou seja, a gente já consegue estar diagnosticando alguns defeitos no aparelho, usando somente o miliamperímetro. Porque se ele chegou até aqui e travou, significa que esse aparelho não está ligando. Logo, o problema não é bateria. Provavelmente é algum problema na placa desse aparelho, tá ok? Além disso, pessoal, uma informação muito importante aqui que muita gente me perguntou, é no caso, como está carregando esse miliamperímetro aqui. Pessoal, não tem segredo. Para a gente estar carregando, a gente vai pegar um carregador universal. Muita gente carrega na fonte de bancada, porém, eu não recomendo, tá ok? Então, a gente vai estar pegando um carregador universal, vai estar separando essas duas pontinhas dele, vai estar separando bem, uma para cada lado, prontinho. Vai estar pegando um jacaré, mordendo esse ladinho aqui, e vai estar pegando o outro e mordendo desse outro lado aqui. Prontinho, pessoal, já acendeu aqui. Dessa forma, você só tem que ir lá, plugar ele na tomada e deixar durante uma hora. Dessa forma já vai ser o suficiente para estar carregando o seu miliamperímetro, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, tem só mais uma informação aqui muito importante. Renan, o meu miliamperímetro está descarregando muito rápido. O que eu faço? Pessoal, aqui dentro desse miliamperímetro tem uma bateria, tá ok? Eu vou estar abrindo ele aqui para vocês. Vamos lá. Vou estar pegando ele aqui. e eu vou estar abrindo ele aqui para vocês. Vamos lá. Vou estar pegando aqui. Prontinho, pessoal. Aqui no caso, se a gente olhar aqui, ele tem uma bateria aqui, bem aqui, plugado no positivo e no negativo. Ou seja, se vocês olharem bem aqui, tem uma bateria no positivo e tem uma no negativo. Logo, esse miliamperímetro aqui, no caso, ele tem uma bateria. Se o seu não estiver durando, tudo o que você tem que fazer é vir aqui, dessoldar essa bateria daqui e soldar uma bateria nova. Pronto, problema resolvido, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, vocês já sabem no caso como está utilizando o miliamperímetro, como está carregando e também como resolver o problema caso ele comece a descarregar muito rápido. Bom, eu espero que nesse vídeo tenha sido respondida todas as dúvidas de vocês a respeito do miliamperímetro, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado bem explicado. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!